O ex-juiz federal Sérgio Moro e atual senador da república pelo estado do Paraná foi absolvido da acusação de poder econômico nas eleições de 2022, o qual foi eleito senador da república. O TSE, ontem, 22 de maio de 2024, alegou que não existem provas robustas contra Moro. Sérgio Moro foi o responsável por conduzir os processos da Lava Jato em Curitiba, no estado do Paraná, em 2014, onde culminou em várias prisões políticas. Uma delas foi a prisão do atual presidente da república, Lula. Quando era juiz, diziam que era impossível combater no Brasil a grande corrupção e acabar com a impunidade. E nós fizemos a Lava Jato, produto, sim, das instituições brasileiras, mas em relação ao qual eu tive uma participação relevante. Durante quatro anos, a lei foi aplicada no país, mesmo frente às pessoas poderosas. Apesar de Sérgio Moro dizer que não quer a revanche, mas eu acho difícil os adversários dele pararem de persegui-lo. Música 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 Música